Cleiton Mangueira, outro dia tive o prazer de encontrar com essa fera aí num campeonato lá da SAF, se eu não me engano da SAF, que ele faz um trabalho bonito de inclusão social, umas crianças especiais, vamos dizer assim, e eu fui convidado já por duas vezes, lutei com o rapaz lá, pô, é uma sensação maravilhosa, tenho que agradecer aqui o Cleber, Cleber da SAF, hoje é o Cleiton, mas agradecer ao Cleber, e lá eu encontrei o Cleiton Mangueira e eu tive o prazer de há muito tempo atrás te patrocinar, você fala um pouquinho dessa época, e você conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória, eu sei que você fez luta livre, jiu-jitsu, quem veio primeiro eu não sei, conta um pouquinho da tua história então, é um prazer estar aqui com você, com os amigos aí que estão assistindo esse programa que está bombando, é o programa que vai dominar o mundo dos esportes, da luta principalmente, então, minha carreira, eu comecei no Muay Thai, mas sempre tive vontade de ser lutador, na época era de vale tudo, então eu consegui migrar depois para a Academia Budokan, já fazia uns tênis também, é o professor João Ricardo no MEC, meu mestre, e chegando lá eu comecei a treinar o Muay Thai lá com o professor Alex Gazet, meu mestre, e migrei para a luta livre, já praticava, tentava fazer um pouquinho de judo antes, um pouco a coisa do jiu-jitsu, na época, o professor Robson Bandeira e o professor lá na Sulacap, que a gente tem um projeto social lá também, que está funcionando até hoje, inclusive está fazendo agora o projeto social 20 anos, o projeto Academia Betânia de Arte Marciais, deu certo, deu certo, já passaram mais de mil pessoas, mais de mil crianças nesse projeto. Então foi isso, na época era Budokan, já tinha um grande nome estreando lá, tinha um de Pedro, Marco Ruas, o Ebenezer, e quem não queria ter uma referência como essa, né? Então eu ficava ali só mirando os treinos, e uma vez eu pedi o João Ricardo, nosso mestre, para poder participar da equipe, e teve um dia que ele me botou a prova lá, fui posta a prova, apanhei pra caramba. Treinou com quem nesse dia? Nesse dia eu treinei, foi com o Hugo Duarte, treinei também com o mestre Joio de Oliveira. Treino de luta livre. Era o treino de vale tudo. Joio também era uma fera, né? Joio encara qualquer um de qualquer peso, qualquer tamanho. É mesmo? É, o cara brabo demais. Sou fã do Joio. Um treino sério, né? Treino sério. E aí naquele dia ali, eu fui posta a prova e pedi depois do mestre, a gente tem até uma palavra engraçada assim, que eu falei, ei, tô aprovado pra treinar? Pra participar da equipe, ele falou, rapaz, de dez caras grandes, nove são frouxos, você não vai ser um, vai ser, eu falei, não, quero ser um desses aí que não é frouxo. Então quinta-feira você começa, que era o treino mais pesado da Budokan, que era de terça e quinta a onze da manhã. O professor João Ricardo que falou isso aí. Meu mestre, mandar um abraço pra ele, gente boa demais. Creito Mangueira, mas tem um lado aí que você não quer contar. Você é dublê do Santoro, você é artista, você tem que contar esse teu lado. Você trabalhou aonde como artista, rapaz? Caramba, isso aí vai ficar marcado na minha vida pra sempre, porque onde eu passo, o pessoal fica me gastando, né? Eu desisto desse tamanho, desistiu. E tem várias histórias maneiras, até o pessoal me pergunta na época que... Mas desistiu de quê? Vamos mostrar isso aí. É, 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 pra galera entender, a gente tem uma cena aí de um filme muito famoso aqui no Brasil. Roda aí pra gente ver. Atenção, turno! Descansa! Frente para retagorda! Operações especiais! Nunca serão! Jamais, senhor! Nunca! Jamais! Nunca! Atenção, doze! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, doze! Senhor, desiste, senhor! É o novo xerife, doze! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores! Agora tá explicado esse desisto, né? Então, isso aí ficou marcado pra caramba na minha vida. Mais engraçado no dia da estreia desse filme aí. Não desisti legal, não. Tu ficou meio chateado com a gente. Fiquei boladão. Falei assim, vamos, pô, acabei que eu não fui caveira, né? Parei no meio do curso ali, fiquei boladão que eu não fui caveira. E vem cá, então, pra finalizar, você tem aqui um projeto super legal. Como é que faz pra participar, chamar os pais pra levar os filhos lá? Então, o nome do meu projeto é a Oportunidade Faz o Campeão. Já faço esse projeto há anos na Praça da Guilherme da Silveira, lá eu tenho a criançada da Vila Vintém, das comunidades de voltas ali. E também tenho um projeto na Vila Aliança, no qual meu aluno Vanderlã me ajuda. É um projeto que já tá solidificado naquela comunidade. Então, todos que poderem, quiserem participar... Não desisti legal, não. Tu ficou meio chateado com a gente. Fiquei boladão. Falei assim, vamos, pô, acabei que eu não fui caveira, né? Parei no meio do curso ali e fiquei boladão que eu não fui caveira. E vem cá, então, pra finalizar, você tem aqui um projeto super legal. Como é que faz pra participar, chamar os pais pra levar os filhos lá? Então, o nome do meu projeto é a Oportunidade Faz o Campeão. Já faço esse projeto há anos na Praça da Guilherme da Silveira, lá eu tenho a criançada da Vila Vintém, das comunidades de voltas ali. E também tenho um projeto na Vila Aliança, no qual meu aluno Vanderlã me ajuda. É um projeto que tá solidificado naquela comunidade. Então, todos que poderem, quiserem participar, os requisitos é estar estudando e ser um bom filho, né? Pra gente também tornar um bom cidadão. Então, agora, é só agradecer a todo mundo que sempre acompanha meu trabalho. E, se Deus quiser, dar uns resultados maiores na vida dessas crianças aí. É isso. Oportunidade Faz o Campeão. Convite feito. Ficamos por aqui, né, Maliba? Considerações finais? Cleiton Mangueira. Ademia Betânia, 20 anos. É isso. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta logo mais com mais um Osso pra vocês. Osso. Existe uma certeza absoluta com relação ao Jiu Jitsu. Chama-se Malibu. Tchau. 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 Tchau.